Olá, eu sou Maurício Ferro, repórter do Poder 360, e hoje estamos aqui com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Cacai. Cacai, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer falar com você. Cacai, hoje a gente vai conversar prioritariamente sobre o julgamento que está se aproximando no Supremo Tribunal Federal sobre a prisão a partir da segunda instância. Eu queria começar perguntando, eu já sei, mas queria começar perguntando qual que é a opinião do senhor. É, na verdade, eu que entrei com a primeira da ação direta de constitucionalidade, a ação 43, lá em 2016. E é muito interessante porque quando eu entrei com essa ação, eu disse isso inclusive da tribuna do Supremo quando começou o julgamento agora, o ex-presidente Lula não era sequer denunciado, não era sequer investigado. Nós tivemos o julgamento da liminar e depois, infelizmente, a demora no julgamento desse processo fulanizou essa questão. Nós entramos com esse processo por uma questão muito simples. Primeiro, pela miserabilidade dos presídios brasileiros. É algo incompreensível como a sociedade brasileira aceita viver num momento em que nós temos 800 mil presos vivendo em condições subhumanas. Isso deveria revoltar as pessoas. O Supremo Tribunal, inclusive, cometeu, no meu ponto de vista, uma contradição do mínimo ética, porque há alguns anos atrás ele fez um julgamento que elevou o Brasil aos olhos das nações civilizadas, onde ele combinou o Estado brasileiro para o estado de coisas inconstitucional exatamente pela miserabilidade dos presídios. E depois, parte do Supremo Tribunal, espero que uma parte minoritária, pretende possibilitar a prisão após o segundo grau. O que nós defendemos, Maurício, é extremamente simples. É o cumprimento da Constituição. A Constituição tem uma clausa pétrea, absolutamente clara, que não dá para fazer uma interpretação diferente, onde diz que a prisão só pode se dar após o trânsito em julgado. A Constituição tem que ser cumprida. Nós não podemos, eu falei isso da Tribuna do Supremo, que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Essa é uma regra básica da democracia. Felizmente, nenhum poder pode tudo. Os poderes têm que eles próprios terão uma balança entre eles. Então, quando você tem uma Constituição que diz que só pode prender após o trânsito em julgado, isso não pode ser feito com interpretação diferente. Eu sempre peço uma reflexão desde 2016, quando eu entrei com a ação direta de constitucionalidade. A reflexão é seguinte, se hoje, para que as pessoas possam ter o prazer, entre aspas, de ver preso 20 ou 30 empresários famosos e pessoas poderosas de alguma forma, você vai dar ao Supremo o direito de flexibilizar numa causa pétrea. Amanhã, numa quarta-feira qualquer, julgando até 100 advogados, o Supremo poderá flexibilizar e tirar a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, o direito à propriedade. São direitos do mesmo patamar. Nós não podemos flexibilizar a Constituição. Esse é o ponto principal. O segundo ponto, que eu acho que também merece uma reflexão, é que, felizmente, quando nós entramos, parte da mídia, que eu chamo até de uma mídia meio opressiva, que começou a dizer que, na verdade, a gente queria beneficiar alguns poucos condenados por colarinho branco e tal, essa parte da mídia fez uma pressão muito grande em cima do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, infelizmente, tem hoje ministro que diz que tem que julgar ouvindo a voz das ruas. Tem que ouvir a Constituição, não é a voz das ruas. Mas, para a nossa felicidade, os principais institutos, Instituto de Garantias Penais, o IBCCrim, o IDDD, vários institutos entraram como amigos escuros, amigos da corte, para defender o nosso ponto de vista. E, principalmente, as defensorias públicas. Para nós foi fundamental, porque as defensorias públicas vieram defender aquele que é o cliente preferencial e único dela, que é o negro, o pobre, o desassistido, aquele que não tem, muitas vezes, sequer condições de ter um advogado. E esse é o destinatário maior dessa ação nossa. Inclusive, alguns factóides apareceram no dia do início do julgamento, dizendo que 160 mil pessoas seriam soltas. Isso é absolutamente falso. O presidente, o ministro Toffoli, veio esclarecer, porque ele também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, que poderão se beneficiar entre 4 mil e 5 mil pessoas. Poderão. Não será obrigatório. Cada caso é um caso. Outro factóide que criam, que a gente busca, com isso, libertar pessoas perigosas, homicidas e latrocidas, absolutamente falso. A pessoa que preenche os requisitos para ser presa, o artigo 312 do 4º processo penal, continuará preso. Hoje até teve uma charge infeliz do Jaguar, em que diz que a pessoa mata o outro com a faca, mas não pode ser preso em fragante, porque agora não pode prender a pessoa em segundo grau. É de uma desinformação, da falta de honestidade intelectual, que me espanta vindo de quem veio. Porque, evidentemente, a prisão em fragante continuará da mesma forma. Ou seja, não vai mudar. O que vai mudar é que nós estaremos cumprindo a Constituição. E, além disso, é claro, nós estaremos enfrentando um problema grave que é dando um sinal para a sociedade. Nós não podemos continuar com esse sistema penitenciário abarrotado. Nós temos 800 mil presos, que é a terceira maior população carcelária do mundo, mas tem 500 mil mandados de prisão nas ruas. Se o Estado fosse eficiente e cumprir isso 500 mil, nós teríamos 1 milhão e 200 mil pessoas presas. É assustador. Poderia ser até mais 1 milhão e 300 mil pessoas presas. Então, nós estamos tratando de uma norma constitucional que não permite outra leitura. O voto da ministra Rosa Weber foi um voto muito técnico. Muito técnico. E processos como esse, que tem uma força midiática muito grande, é muito ruim. Porque você vê ministros que eu respeito, evidentemente, o ministro do voto do ministro Fachin, eu discordo dele, mas é um voto técnico. Eu não sou o dono da verdade. Eu tenho que respeitar o voto que é técnico e que é contrário ao meu posicionamento. Mas nós vimos ministros votando, fazendo contas estatísticas que não têm absolutamente nenhuma realidade. Felizmente, eu conversei agora com a Folha de São Paulo, fazendo uma matéria interessante, comprovando que a maioria dos casos que chegam no Superior Tribunal de Justiça, Recurso Extraordinário e Abescorpos, é exatamente da Defensoria Pública, de pessoas que não têm os tais advogados ricos e poderosos que o ministro Barroso, infelizmente, citou no julgamento. Não é verdade isso. Nós estamos querendo fazer cumprir uma norma constitucional. Isso é o fundamental. A partir da resposta do senhor, tem alguns pontos que eu gostaria de tocar. O Brasil, acho que é uma compreensão de grande parte da população, que o Brasil prende muito e prende mal. Só que essas pessoas, elas vão ser beneficiadas realmente por isso? Ou seja, se o Supremo mudar esse entendimento dele e exigir o trânsito em julgado para que as pessoas sejam efetivamente presas, essa parcela menos favorecida, ela vai realmente ser beneficiada ou só serão beneficiados os poderosos? Porque é também uma compreensão da sociedade que quem acaba sendo beneficiado é quem tem dinheiro e quem não tem acaba sendo mantido lá. Essa é a compreensão, desculpe, absolutamente errada por quem pensa dessa forma. A grande maioria das pessoas que estão presas são pessoas que, em regra, não têm sequer advogados, são atendidos pelo Defensoria Pública. São pessoas que muitas vezes têm um advogado, mas pessoas sem nenhum acesso a nenhum benefício econômico. A parcela daqueles poderosos, como gostam de dizer os ministros, é uma parcela ínfima. Só que nós não podemos também manter preso uma pessoa pelo fato dele ter dinheiro ou pelo fato dele ter um poder político. Ele só poderá ser preso se tiver preenchido os requisitos da prisão. Nós não podemos viver o inverso, aquele que nós sabemos muito bem. A pessoa pobre no Brasil tem muito mais dificuldade de ter um advogado, de poder acompanhar o processo. Só que eu estou te dando um dado. A maioria dos casos que chegam nos tribunais superiores é de pessoas que não têm advogados. É através da Defensoria Pública. Agora, a regra tem que servir para tudo. A Constituição diz que não pode ser preso antes do trânsito nem julgado. Antes da culpa formada, Maurício. É muito grave. Imagine você ter um entendimento de mandar prender após o julgamento em segundo grau, após o tribunal determinar a condenação. E depois o STJ ou o Supremo julga um ambiascópio ou julga um recurso extraordinário ou especial e absolve a pessoa ou diminui a pena de maneira que aquela pena não justificasse uma prisão fechada. Quem vai responder por esse tempo que essa pessoa ficou presa? Quem vai resgatar a dignidade da pessoa junto à sociedade, junto à família? Quem vai devolver a liberdade a essa pessoa? É impossível. Isso não ocorre. É muito grave. Nós estamos tratando, talvez, do bem mais valioso que existe, que é a liberdade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. O ministro Celso de Mello, decano do tribunal, ele fala que bastava uma pessoa ter sido presa injustamente para que esse princípio fosse resgatado e protegido pela Constituição. Mas eu vou muito além. A grande maioria que está presa injustamente são de pessoas que não têm acesso a advogados que podem cuidar bem do processo. Inclusive, quando o ministro Gilmar Mendes foi presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele fez um mutirão, que foi um trabalho fantástico, que ele conseguiu fazer. Se não me falha a memória, 22 mil presos foram soltos. Pessoas que não deveriam estar presos. O sistema penitenciário brasileiro deveria envergonhar todo cidadão. Todo cidadão que sabe que ali ao lado tem uma penitenciária, que as pessoas estão presas em condições subhumanas, deveria se envergonhar disso. Todos os partidos. Nunca houve nenhuma mudança. Nenhum partido nunca investiu verdadeiramente na condição de dignidade da pessoa que é presa. Agora, para mim, o principal é que, certo ou errado, nós temos uma Constituição que determina a prisão após o torno a ter julgado. É muito engraçado, fora do Brasil, às vezes, você vê um debate, a pessoa fala, mas na França não é assim, ou na Polônia não é assim, ou nos Estados Unidos não é assim. Os Estados Unidos é o pior exemplo que pode existir. Tem a maior população carcerária que existe no mundo. Eu acho que os Estados Unidos, a não ser para o ministro Moro, que só fala dos Estados Unidos, não deveria ser de exemplo para absolutamente nada. Mas por que aqui é diferente de alguns países? Porque a Constituição brasileira só vale no solo brasileiro. Essa foi uma opção dos constituintes. E veja bem, isso não pode ser mudado sequer via projeto de lei. Esse projeto anticrime que esse ministro da Justiça apresentou, ele, por um absoluto desconhecimento jurídico, que é uma característica dele mesmo, ele hoje é um filinto milha do Bolsonaro, quer dizer, é o chefe de polícia do Bolsonaro. E ele conhece muito pouco de direito e, do meu ponto de vista, cometeu uma falha enorme de apresentar um projeto de lei para mudar uma causa petraconstitucional. Então, esse é o momento que nós estamos discutindo no Brasil. Nós queremos o básico. Nós queremos que a Constituição seja cumprida na literalidade. Não é bom para o Brasil que nós tenhamos um entendimento de uma cláusula petra de ocasião. Por exemplo, eu fui, entrei com essa ação lá em 2016, por um partido pequeno, para não dizer que estava querendo proteger algum deputado, pelo Partido Ecológico Nacional. Posteriormente, por incrível que pareça, o atual presidente, é quando foi se candidatar, quis se candidatar pelo PEM e fez duas exigências, que o processo fosse retirado e que eu fosse instituído. O processo não foi retirado porque é um processo indisponível. Evidentemente, eles não entendem nada de direito. Mas eu fui instituído, pela primeira vez em 40 anos eu fui instituído. Eu tenho a honra de ter sido instituído por esse presidente da República. Acho que falei da Tribuna do Supremo que isso já indica de que lado eu estou. Agora, o mais interessante é que colocaram um advogado para defender agora, no Supremo Tribunal, no dia do início do julgamento, e o advogado defendeu contra o pedido da ação direta de constitucionalidade. Causou uma perplexidade. O próprio ministro Marco Aurélio fez essa observação de tempos estranhos. O que significa isso rigorosamente? Significa que, de acordo com a conveniência política nós vamos fazer a interpretação da Constituição. Isso acaba com a segurança jurídica. Quer dizer, enquanto eu estava responsável pelo processo, eu pedia o cumprimento da Constituição. Chega um senhor que assume o meu lugar. Eu continuei no processo porque eu entrei como amigo escuro através do Instituto de Garantias Penais. Sustentei, inclusive, novamente o Supremo. Mas ele não tinha o direito, de por uma conveniência política, pedir o contrário do que está escrito expressamente no pedido da petição inicial. Isso já demonstra essa insegurança jurídica, que é exatamente o que nós não podemos querer. Doutor, para a gente fechar esse assunto que eu mesmo levantei sobre se abrangeria o restante da população carcerária, ficando no exemplo que nós mesmos comentamos já uma certa vez. O caso da Adriana Anselmo, a mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ela conseguiu o direito de deixar a prisão sob o pretexto, salvo engano, de poder cuidar dos filhos que tinham a idade necessária para isso. Abaço de 12 anos. Exatamente. Só que existiam diversas outras mães na mesma condição que ela e que nunca conseguiram esse direito. Como que as pessoas vão entender... Isso é extremamente importante, Maurício. Sua pergunta é muito interessante. Às vezes, num caso concreto em que o direito é melhor manejado, vamos dizer assim, por um advogado hábil e que conhece a legislação, ele ganhou, por exemplo, esse direito, que é o benefício que ela tem, que está a previsão legal, dela poder ter uma prisão domiciliar para cuidar do filho. A partir dele, houve habeas corpus coletivo para beneficiar todas as mães das mesmas condições. Ou seja, ainda bem, na minha visão, que nós tivemos um advogado que levantou esse direito que até então não era ousado. Você está entendendo? A partir daí, hoje nós temos um instrumento do habeas corpus coletivo em nome das mães que tinham filhos com menores de 12 anos e que todas têm que se beneficiar. Essa é uma das belezas do direito. Você, às vezes, tem um caso concreto, é diferente, porque ao julgar uma ação direta de constitucionalidade, a decisão servirá a erga homina, servirá para todo o Brasil. Se nós conseguimos, como eu espero conseguir agora, quinta-feira, que o Supremo diga que só pode prender após o trânsito em julgado, nós estaremos tendo uma decisão que servirá para todos os que se enquadram naquela circunstância. Não significa que vai soltar o cara que não se enquadra, que tem que estar preso. Não significa que vai soltar o cara que foi preso em flagrante e que tem periculosidade. Isso tudo é falácia. Tudo isso é fake news. A realidade é outra. A pessoa responde em liberdade, não tem nenhum prejuízo para a sociedade dele estar solto. Ele é condenado novamente, mas ele ainda não tem culpa formada. Ele vai continuar solto. Se a pessoa responde presa e tem motivo para estar preso, ele vai continuar preso. Agora, é muito interessante, porque às vezes você pega um direito que até então não tinha sido levado ao tribunal. Isso é que é bonito. esse habeas corpus, por exemplo, dessa senhora, o Supremo, a partir do momento que decide aquilo, todos os demais, as defensorias públicas, os advogados privados, todos podem fazer o mesmo pedido, porque você cria uma jurisprudência que beneficie a todos. Eu acho isso extremamente positivo e não negativo. Agora, falando sobre o ministro Sérgio Moro, o senhor, de certa forma, criticou o ministro, só que o ministro, durante algum tempo, ele declarou há tempos atrás que seria um sonho, seria como ganhar na loteria, ser ministro do Supremo. O senhor acha que o atual ministro da Justiça não tem os atributos necessários para ser indicado para o Supremo Tribunal Federal? Olha, eu sempre achei que o ministro Sérgio Moro tem interesse em se candidatar à presidência da República. É um direito dele. Ele tem uma popularidade muito grande no país. ele hoje assumiu um papel meio estranho. Ele virou, de certa forma, um filinto milha atual. Quer dizer, ele virou chefe de polícia. Recentemente, fez uma representação querendo tirar o caso do Marielle, que está indo em uma investigação séria pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para levar para a Polícia Federal, o que levou alguns senadores, inclusive, a serem muito duros com ele, a interpelá-los de forma muito dura. Eu não acho que o ministro Moro tenha notório saber jurídico. Por isso é que eu acho que ele nem pretende ir para o Supremo. Se ele pretendesse ir para o Supremo, ele continuava na cadeira poderosa, na 13ª vara de Curitiba, quando ele estava lá, era uma vara com jurisdição nacional. Então, lá, ele continuaria com esse poder. Como político, a minha visão, respeitosamente, ele é muito fraco. assim, ele hoje, se você for ver a forma com que o próprio presidente o trata, o projeto dele, o antiprojeto, o projeto anticrime dele, houve a criação de um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, de valorosos deputados de diversos partidos, que praticamente liquidou o processo dele, o projeto dele. Não tem quase nenhuma mais proposta dele que está hígida, que será levada ao plenário. Então, assim, eu prefiro até não falar muito dele, eu acho que ele tem todo o direito de ser candidato à presidência da República, mas eu entendo que quando um ministro lança um projeto anticrime, no início do seu governo, e diz que não consultou a academia, não consultou os especialistas em segurança pública, não consultou os advogados, não consultou sequer o Ministério Público, é porque ele tem um projeto autoritário de poder. E agora a sociedade vai ter que escolher. Nós vivemos uma democracia. Isso é que é o bom da democracia. E a respeito da cadeira do Supremo Tribunal Federal, se o Supremo agora nessa decisão de quinta-feira entender que a pessoa só pode ser presa a partir do trânsito em julgado, o senhor acredita que mais para frente o presidente Jair Bolsonaro pode indicar um outro ministro que mude esse entendimento da corte? Olha, eu acho isso muito difícil de acontecer. O que o Supremo decidiu no mérito, porque foi decidido, as pessoas falam, ah, mas está mudando o que decidiu em 2016. Não está mudando o que decidiu em 2016. Em 2016, eu sustentei da Tribuna do Supremo um aliminar. O que infelizmente aconteceu foi que demorou o tempo demais para julgar o mérito. Eu fui a ministra-presidente, que é a presidente que faz a pauta no Supremo Tribunal, antes do julgamento do Lula em segunda instância, em novembro, pedindo para julgar antes, que tivesse julgamento em segundo grau, para que esse processo não ficasse com o nome na capa. O ministro Marco Aero gosta muito dessa expressão, o processo não pode ter nome na capa. agora nós vamos julgar o mérito. Esse mérito, a decisão, seja para um lado, seja para o outro, valerá para o Brasil inteiro. Eu entendo que, muito dificilmente, o Supremo Tribunal vai voltar a enfrentar essa questão a curto prazo. Não é assim, não é essa a tradição do Supremo Tribunal, que é uma coisa constitucional. É o que for decidido, por isso eu espero ardorosamente que se decida pelo cumprimento estrito da Constituição, para que nós possamos ver cumprido essa cláusula pétrea de que só pode ser preso após o turno até julgado. E o que for decidido será decidido com validade para o Brasil inteiro. E eu não acredito que vai mudar porque vai entrar um ou outro ministro. Não é muito prejudicial essa demora para que seja concluído um julgamento? Extremamente prejudicial. O Poder Judiciário brasileiro tem que se aparelhar melhor. Eu concordo com o ministro Toff quando ele fala da quantidade de julgamento que existe no Supremo Tribunal do Brasil. Seguramente é a Corte Constitucional, a Corte Superior que mais julga no mundo. O número de processos é uma coisa absolutamente inacreditável. E com a democratização, o país cresceu, melhorou muito nos últimos anos. Cada vez mais as pessoas procuram o Poder Judiciário. É uma contradição nisso aí. Então, essa demora, especialmente nesse caso, foi muito ruim. se nós lá em 2016 tivéssemos, nós julgamos em setembro a liminar, tivéssemos julgado ainda antes do final do ano, nós não teríamos tido essa tensão que houve no Brasil. Eu advogo do Supremo há quase 40 anos. Eu nunca vi um Supremo tão dividido e tão tensionado. E o pior é que a sociedade brasileira está dividida. Esse é um tema que virou o tema, eu faço palestras pelo Brasil inteiro, às vezes até três vezes por mês, e onde eu vou eu sou abordado para perguntar sobre esse tema. É uma coisa incrível, é um tema que caiu no gosto popular. As pessoas acompanham. Então, ontem eu fui fazer uma palestra no Sul, fui a duas rádios para falar exatamente sobre esse tema. Então, eu acho que esse julgamento deveria ter se dado há muito tempo atrás. Esse julgamento prolongado como esse é um julgamento que eleva as tensões e isso não é positivo nem para a sociedade brasileira e nem para o Supremo Tribunal. Muito se fala hoje sobre as instituições brasileiras. Qual que é a opinião do senhor sobre o Supremo como instituição? Ele está fortalecido, está enfraquecido? Como que ele está hoje? Está extremamente fortalecido. Quando o ministro Toffoli tomou posse, o discurso de posse dele teve uma frase para mim que foi muito importante e até impactante. Ele disse que o Supremo Tribunal tem que perder o protagonismo. E eu concordo 100% com ele. não perder a importância. Claro que não. O Supremo Tribunal não pode perder a importância e não perderá. Mas eu acho que não existe vácuo de poder, Maurício. Com o Legislativo combalido como nós temos visto nos últimos anos. Com o Executivo num dado momento sem legitimidade. Quando teve o impeachment assumiu um presidente sem muita legitimidade. Ele próprio depois reconheceu que era um golpe. Então, como não existe vácuo de poder nós tivemos um super Supremo Tribunal. um super poder judiciário. Um poder judiciário como antivismo que no meu ponto de vista é contrário aos interesses de um Estado Democrático de Direito. Repito, nenhum poder pode ser soberano. Não existe poder soberano. Os poderes têm que ter uma forma de controle entre eles para que nós possamos vir de uma forma harmoniosa. Por isso que é a importância da segurança jurídica. Por isso que é a importância que o Supremo diga não. Aqui, a ministra Rosa Weber foi muito interessante. ela disse, olha, pouco importa o que eu penso. Mais ou menos isso de uma forma um pouco mais elegante. Mas o que interessa é cumprir a Constituição. A Constituição não tem dono. Eu escrevi um artigo no dia do julgamento dizendo isso. A Constituição não tem dono. O que é literal tem que ser cumprido para dar exatamente a estabilidade jurídica. Eu acho que o Supremo é um tribunal muito importante. Evidentemente, está congestionado. Eu sei que é um problema porque o número de julgamentos tem que ser muito grande. Acho que nós temos algumas questões que precisam ser repensadas basicamente duas questões do Supremo. Uma, a pauta não pode ficar nas mãos do presidente do Supremo. É poder demais. Eu acho que ele pode ter até uma parte da pauta, mas alguma coisa da pauta tem que ser a pauta coletiva. Esse caso, por exemplo, a maioria dos ministros queria julgar já há dois anos, há um ano atrás. E a outra questão que tem que ser reavaliada para mim é a TV Justiça. Eu acho que a TV Justiça para os casos de forma geral é excepcionalmente interessante para dar uma proximidade entre o cidadão e o Supremo Tribunal. Mas nos casos penais, não. Caso penal é fato. Aquela superexposição na verdade é uma condenação acessória sem previsão legal. Eu fui advogado do Duda Menonça no meu salão. Ficamos dentro do Supremo três ou quatro meses naquelas sessões enormes. O Duda foi absolvido. Eu ganhei o caso dele. No entanto, a grande maioria das pessoas tratam ele como sendo um mensaleiro. Por quê? Por causa da superexposição. Essa espetacularização do processo penal. Isso é extremamente negativo. Porque isso atenta contra a dignidade da pessoa. Mesmo o condenado, ele perde o direito à liberdade, mas ele não perde o direito à dignidade. Então, eu acho que o Supremo é um tribunal importante. Eu tenho orgulho de advogar há tantos anos no Supremo. É um tribunal sério pode ter as divergências que tiver dos ministros. Faz parte. O direito é dialético mesmo, não tenho dúvida. Mas é um tribunal importante para o Brasil. E que decide não são só essas causas que dão essa repercussão midiática. Decide coisas importantíssimas em todas as áreas. Na área de economia, de estabilidade, de trabalho e tudo. É um tribunal muito importante. E agora existe uma certa pressão em cima do presidente da corte, do ministro Dias Toffoli, que é provavelmente quem vai dar o voto, aquele voto mais incerto. E eu, pelo menos, recebi também em alguns grupos de WhatsApp algumas mensagens relacionando o ministro, o presidente Dias Toffoli, aos tempos em que ele advogou a favor do PT. E isso cai muito na fulanização que o senhor falou, de poder libertar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor concorda que há uma pressão no ministro Dias Toffoli? Acho que isso interfere no julgamento? É evidente que há uma pressão, mas eu não acho que interfira. O homem que chega, o juiz que chega a presidir o Supremo Tribunal, ele sabe da responsabilidade daquela toga nos ombros dele. Ninguém começa a presidente do Supremo Tribunal. Ele entra sentado na primeira cadeira à direita do plenário. E, com o tempo, o ministro Toffoli tem 10 anos de Supremo Tribunal Federal. Acho extremamente injusto evocar agora o fato de ele ter sido advogado do PT ou ter sido advogado-geral da União do governo do Lula. O Gilmar foi advogado-geral da União do ministro Fernando Henrique. E é um ministro excepcional como o ministro Toffoli é. É quase impossível numa corte constitucional com o viés político, político-institucional que tem o Supremo Tribunal no Brasil, você ter ministros que não tenham de alguma forma participado da vida ativa da sociedade brasileira, seja como professor, seja como palestrante. É quase impossível. O ministro Barroso, enquanto advogado, levou causas importantíssimas para ser discutida pelo plenário do Supremo. Então, nós temos que ter uma visão, no meu ponto de vista, mais séria sobre o Supremo Tribunal. Os ministros honram aquela toga que usam. Você vê, às vezes, votos que surpreendem, faz parte, mas eu não acredito que exista uma pressão capaz de mudar o resultado do julgamento. Eu me lembro que quando foram julgar os embargos, no caso do do Mensalão, ficou para o ministro Celso desempatar e votar por último. Colocaram o ministro Celso até na capa da Veja para fazer uma pressão. E depois eu me lembro, ele é um excepcional ministro, uma excepcional pessoa, figura humana, extremamente culto. Eu me lembro dele responder lá para... Ele mora numa cidadezinha do interior de São Paulo, em Itatuí, ele falou para o jornal de Itatuí, dizendo que aquela pressão não passava nem perto dele. Eu só entendo um homem chegar, um juiz chegar a ser presidente do Supremo Tribunal, se esse tipo de pressão não fizer para ele absolutamente nenhum tipo de preocupação. A respeito ainda do ministro Dias Toffoli, ele, de certa forma, acabou sinalizando o voto dele como vai ser à medida que ele entregou ao Congresso uma sugestão de não prescrever crimes que chegassem ao STJ, ao STF, se não me engano. É. O senhor concorda que isso já é uma sinalização do que ele vai votar, uma compensação, de certa forma? Olha, eu advogo no Supremo há quase 40 anos e uma coisa que eu aprendi é nunca fazer muita especulação até em respeito ao voto do ministro. Essa proposta é uma proposta, inclusive, com a qual eu discordo, porque ao propor que não ocorra a prescrição, não corra a prescrição no Supremo, quando o processo estiver no STJ ou no Supremo, as pessoas sempre pensam que isso é uma coisa positiva. A minha opinião é o seguinte, a prescrição é algo que serve para que o Estado agilize os processos. Hoje você entra no gabinete de um ministro, no gabinete de um juiz de primeira instância, quase sempre na capa do processo tem escrito prescreve em tanto do tanto. Eles têm que cumprir metas, metas do Conselho Nacional de Justiça, e eles têm que não deixar prescrever. Se o processo deixa de ter prescrição, deixa de ter qualquer necessidade de julgar rápido. É o contrário. A prescrição que é vista por muitos que não conhecem como é que funciona o sistema judiciário como uma forma de impuridade, são poucos os casos que prescrevem. As prescrições são prazos muito largos. Agora, o Estado tem que dar condições para que o poder judiciário possa julgar num tempo hábil. Se você tira o prazo prescricional, não existe mais pressão para julgar. Então, eu entendo que essa proposta tem que ser muito bem examinada. Eu não quero fazer uma ligação dela direta com o que o ministro vai votar, até porque seria indelicado com o ministro. Eu espero acreditar que o ministro Toffoli vote formando uma maioria para prender tão somente após o trânsito julgado, pura e simplesmente para cumprir a Constituição. E agora, mudando um pouco de assunto, da mesma forma que a pessoa que responde a um processo acaba de certa forma condenada, porque tem todo aquele constrangimento muitas vezes. Eu queria saber do senhor a sua opinião a respeito das delações. Olha, a delação premiada é um instituto importantíssimo no combate ao crime organizado. Eu acho que é um instituto que nós temos que realmente melhorar, aperfeiçoar para que ele volte a ter uma aplicação correta. a força-tarefa da Lava Jato, que hoje sabemos era coordenada pelo ministro da Justiça, o que é absolutamente ilegal, mas a Intercept está comprovando que ele determinava, tal procuradora podia ir, dava palpite, determinava, ele mandava na força-tarefa. Ela destruiu o instituto da delação. E agora, esse instituto vai ser analisado pelo Supremo e pelo Superior Tribunal de Justiça. A semana passada teve um julgamento importantíssimo em que um grande ministro, eu vendo as minhas homenagens, ministro Neff, ele disse que prender para a delação é uma tortura e começa a analisar os erros das delações, especialmente na Operação Lava Jato. Isso é muito grave, é impossível que você tenha uma delação, porque o princípio da delação premiada em qualquer texto que você pegue anterior ou atual texto é a espontaneidade. A pessoa tem que ir prestar a delação fazer a delação ou porque arrependeu ou porque tem medo, não interessa o motivo, mas tem que ser espontâneo. No entanto, comprovadamente, a delação foi usada de uma forma não espontânea, com pressão, mantendo as pessoas presas, ameaçando a questão de filhos. Então, tudo isso tem que mudar. O instituto tem que ser mantido. O que nós temos que ver são os atrasos que os excessos da Força-Tarefa da Lava Jato fizeram. eles destruíram o instituto da delação. Não é crível que uma empresa tenha 50 diretores, isso o ministro Neff fala em uma entrevista recente, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, que estejam fazendo a delação pagos pelo cliente, pelo patrão, e na mesma linha. Qual a espontaneidade que existe nisso? Então, nós vamos ter que fazer. O ministro Gilmar Mendes tem algumas frases importantes. Ele fala que o Supremo Tribunal tem um encontro marcado com os excessos de prisão preventiva, os prazos longos das prisões preventivas e, certamente, com a delimitação do que deve ser a delação premiada. Eu não acompanho delator. Isso foi uma decisão que eu tomei desde o início dessas operações todas. Por quê? Porque eu sei como é que funciona. Eu fui advogado ao Alberto Eussef no dia 14 de março quando começou a Operação Lava Jato e disse a ele é um direito seu delatar. Se você for fazer a delação, eu saio. Tenho uma boa relação com ele, inclusive. Mas eu sabia que levariam ele a fazer uma delação. E eu tenho certeza todo delator omite, todo delator mente, todo delator é pressionado para falar aquilo que interessa à investigação. E isso é muito grave. Eles destruíram o Instituto da Delação Premiada. E como regularizar o Instituto da Delação? O primeiro ponto é o Supremo Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça também começar a enfrentar cada uma dessas delações e colocar dentro daquilo que a lei diz. Você não pode ter uma criação por parte do Ministério Público que impõe pena, que impõe forma de cumprimento que não existe previsão legal. Então, assim, o Supremo Tribunal tem um papel importantíssimo agora quando for analisar essas delações. É um papel contra a majoritária, é um papel que vai fazer com que a sociedade não entenda, que a sociedade não tem formação jurídica. Não sabe o quão pegaram um instituto como esse e abusaram do instituto. Tem um procurador da República, um subprocurador que, ao dar um parecer no Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que a prisão era feita para conseguir a delação. O Conselho Nacional do Ministério Público tinha que ter tomado providências imediatas contra esse senhor. Isso é um crime. o ministro Neto agora disse que isso é um equiparável à tortura. Então, a única forma de fazer é o Supremo Tribunal enfrentar o Instituto da Delação, caso a caso. Já está mudando. Hoje, vários ministros já entendem que a delação não serve para condenar. Serve apenas para começar a investigação. Há uma discussão, uma segunda turma muito interessante, que diz que não serve sequer para iniciar a ação penal. Serve para investigar, mas não serve para iniciar a ação penal. Como você bem disse, estar respondendo a uma ação penal já é um gravame muito grave, é uma coisa muito séria. A pessoa já está sujeita à execração pública, ainda mais hoje com essa espetacularização, porque hoje você tem pedidos de prisão sem nenhum fundamento. É só você ver agora. nós temos um momento em que o governo está absolutamente em baixa, a questão da morte da Marielle está prejudicando vários setores importantes, o tal Queiroz começou a aparecer reclamando de alguma coisa, hoje pedir a prisão da ex-presidente Dilma, pedir a prisão de um ex-presidente do Senado Federal, sem nenhum fundamento, felizmente, foi negado. Mas você vê o que é a instrumentalização da polícia. você pode às vezes tentar mudar o rumo das preocupações do Estado que está chegando onde não deveria chegar na cabeça de alguns, usando essa instrumentalização da política, com uma espetacularização. A prisão no Brasil está banalizada. É muito engraçado quando você ainda ouve pessoas falar o país é o país da impunidade, como o país da impunidade. Nós temos 800 mil presos, temos o presidente da República mais popular lá de todos os tempos que está preso, o ex-presidente da Câmara preso, o governador de Estado preso, os maiores empresários do Brasil estão ou estavam presos há muito pouco tempo. As pessoas querem mais o quê? Querem a prisão como uma regra absoluta? Isso não é civilização, isso é barbárie. É certo. Doutor, teve alguma coisa que eu deixei de perguntar aqui que o senhor gostaria de falar? Olha, eu acho que não. Acho que nos dias de hoje, especialmente na véspera do julgamento do Supremo, especialmente eu que fui quem defendi lá no início a presunção de inocência e a necessidade da prisão só após o trânsito em julgado, acho que não tem outro tema que me interessa mais do que este. Obrigado. Muito obrigado. Prazer em recebê-lo. Obrigado a você, Andres. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí